Gabriel, o que está acontecendo com essa criança que está faladora hoje? 21 aonde? Não, amanhã eu vou ver esse vídeo aí, vou até comentar, comenta lá. Pode dar se aparecer que eu vou comentar também. O Queiroz mais o Judite não entra mais, né irmão? Aham. Se liga, você não entendi, acabou as balas e você matou o cara. Contêiner biológico. Ô Rogério. Afasta o Gabriel do fone aí. Estou estando mais longe aí. Ah Mario, o bicho está dando umas chutes a monstros. Aham. Pop play, né? Pop play. Maravilha. O container biológico foi localizado. Insertão em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até o local do container biológico. Ó, o Pilsen está marotando, viu Gabriel? Desafiar da zona de situação. Da onde, irmão, que eu tomei? Da onde que eu já tomei? Da onde que eu já tomei? Nossa, irmão. Vai ter feito um container. Munição zero! Nossa! A qualidade um inibido pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Um inimigo restante. Lá. Ainda não. Nossa, só sobrou três ali, mano. O Gabriel tá expulso doze horas, irmão, do Arranked. É, deve ter feito alguma mercadoria lá, irmão. Ah, lixo. Aí cê me lasca de verde e amarelo, né? Tô aqui protegendo pra tudo quanto é lado, cê bota coisa aí. O Gabriel tá expulso. Jamer iniciado. Só mais dez segundos. Restam cinco segundos. Os inimigos falharam ao localizar o container biológico. Tá aqui na moralzinha. Ó, escudão, escudinho. Marcando ali o monstro. Estou aqui, gente. Aí está aí, vamos. E aí oi. É, vai. E aí as costas aí. Como é que tá? Vocês vão deixar um pra mim, pelo menos? Pô, irmão Gabriel GabrielFominha.com, irmão Já jogou com esses moleque, não? Esse bicho fominha do caramba, irmão Esse bicho fominha Blitz é monstro, hein? Eu gosto do Blitz, hein? Devagarzinho e sempre Ixi, entrou mais dois lá Tá bom, hein? Você precisa achar o container biológico Não é embaixo? É, eu também vi Na cozinha aqui, valeu quanto? Em cima da pinta eu achei, eu acho O ladrão de kill Até as câmeras os caras não estão deixando E aí? É, eu também vi E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.